colega é um prazer estar com vocês mais uma vez nesse vídeo aqui ó tô mostrando essa galinhada aqui ó galinhada pintada que é do meu parceiro aqui do amigo rubico é um galo pintado mil flor crista bola ele pesa cinco quilos galinhada de três quilos três quilos e meio ele tá com a galinhada boa e daqui uns dias vai ter ovos esse frango pintado aqui é bonito demais rubico esse aqui é do meio aí ó ele tá meio não aplica o remédio nele é melhor então tá aí pessoal a galinhada pintada do meu amigo rubico corumbaíba goiás é um dos parceiros meus aqui criador de galinha pintada são gigantes caboclo aqui de goiás Deus acima de tudo Deus seja louvado